Olá amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no Paraíso da Val e desde já a todos vocês, o meu muito obrigada de coração a vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos ao meu canal se inscrevam, compartilhem, deixem seu like ativem o sininho para receber novas notificações dos nossos próximos vídeos amores, deixo assim o meu carinho a todos, meu respeito a todos vocês gente, hoje eu quero mostrar para vocês essas belezuras aqui essas são as bromélias, uma planta lindíssima, apaixonante essa parece que é pintada, olha só como é linda gente olha que trem mais bonito, e pensa na floração como é bonita, é linda a floração dessa bromélia se vocês souberem aí o nome, por favor deixem para mim nos comentários essa eu não sei, viu amores, deixa para mim aí agradeço desde já, de coração essa daqui é uma bromélia conhecida como rabo de cascavel disseram para mim que é esse nome, rabo de cascavel se não for, já peço desculpa, viu mas ela é muito bonita, olha o tamanho das folhas olha isso, olha o tamanho está exagerada gente, grande, muito linda é uma paixão, e ela dá uma florzinha bem delicada, branquinha, muito bonita eu acho uma coisa assim, espetacular olha o tamanho da folha, está exagerada essa daqui, são as bromélias criptantos ou conhecida também como estrelas da terra é uma bromélia muito charmosa e ela é conhecida assim, porque ela tem o formato achatadinho e ao mesmo tempo de uma estrela, né gente olha que lindeza essas são as criptantos que eu tenho aqui acho assim, um espetáculo ela dá uma florzinha branquinha é uma pena que nenhuma está com a floração, para vocês terem uma ideia olha isso, como está bonita todas muito bonita, né? eu acho assim, um encanto é de uma beleza só linda demais essa daqui, gente olha que espetáculo que coisa mais linda essa já floresceu já acabou a floração uma pena, né? porque assim vocês poderiam ver a belezura que é olha isso vê se não é da gente se apaixonar ai, eu estou encantada acho ela assim muito, mas muito bonita é uma das bromélias que eu sou apaixonada acho ela linda ela parece assim uma pintura, né? você parece que foi desenhada, filha mamãe acha você muito bonita essa é da família dos criptantos muito linda amores, olha o tamanho dessa vou pegar daqui olha isso olha o espetáculo que está isso aqui essa não é minha essa é da minha irmã é daquela mesma que eu tenho só que a minha não está esse espetáculo de lindeza olha dela o jeito que está, gente eu fiquei encantada achei muito linda não sei como é que ela ficou assim mas ela está assim um espetáculo de lindeza olha isso eu não sei se isso aqui é muda mas eu acho que é mudinha, né? e ela tem umas pequenas flores gente, eu vou mostrar de pertinho para vocês verem olha só eu vou ver se foca direitinho olha que trem mais bonito está cheia é flor é florzinha olha isso, ó olha que trem mais bonito está muito bonita, né? eu fiquei encantada encantada porque ela está assim exagerada de grande ela tem, ó essa muda aqui tem mais uma aqui, ó aí vem outra aqui, ó ela está totalmente cheia de muda olha só isso como está bonita tanto que está bonita gente, eu fiquei encantada falei para minha irmã que eu vou levá-la para mim maldade, né? é linda muito bonita essa daqui está um espetáculo de lindeza essa daqui também é muito bonitinha olha só eu acho ela linda tem um rapazinho aqui olhando ela, ó linda, né? é apaixonante essa ainda está pequena ela ganhou agora mas está muito bonitinha essa é a bromélia tilândia ciania ou conhecida também como pena de rosa bromélia cravo do mato olha que trem mais bonito é linda, né? aí eu acho essa daqui muito bonita essa daqui eu ganhei de um amigo ele falou para mim que a flor dela é rosa ainda não floresceu aqui comigo eu estou na expectativa de que ela floresça logo para me ver que jeito é, né? olha só gente, o interessante que como ela está plantada aqui eu só peguei um ferrinho coloquei um pouquinho só de esfagno só para pegar uma umidade e ela está assim apaixonante olha isso essa daqui eu plantei numa bucha vegetal e ela totalmente já floresceu essa dá uma florzinha branquinha mas é muito bonita e ela está cheia olha só está muito bonita ela realmente gostou desse lugar e como ela está plantada né? essas aqui elas não requer muitos cuidados essas minhas aqui elas pegam meia sombra eu acho que elas gostam da meia sombra aqui elas ficam só pega o solzinho da manhã e depois é sombra o dia inteiro elas gostam disso pelo menos a minha aqui, né? adora estão bonitas eu estou assim pedindo logo que ela floresça para me ver a floração dessas meninas deve ser muito bonita porque eu estava dando uma olhada e eu já dei uma olhadinha para ver a floração e é mais ou menos assim igual o meu amigo falou ela é rosinha mas é uma coisa mais charmosa do mundo pense como é que a mãe não vai ficar quando isso florescer linda demais né? eu estou encantada com elas porque elas estão muito bonitas amores aqui estão as minhas filhas espero que tenham gostado olha isso muito bonita fiquem todos com Deus que papai do céu nos proteja hoje sempre nos dando muita saúde muita paz um cheiro amores um abraço bem apertadinho tchau